Dicas e truques podem realmente salvar você na escola Especialmente quando você não tem tido tempo pra estudar Você só precisa se certificar de não ser pego Ok, sim, o Sr. Clarkman é mesmo sem noção Certo, um teste Claro, compreendo Porque eu tô preparado Kate, olha só o que eu tenho Macacos me mordam Jake, você sabe muito bem o que está fazendo Claro que sim Geometria, inglês, tenho tudo Então é por isso que você tá usando esse casaco ridículo? Opa Acho que esse chapéu e casaco agora me pertencem Não, meu futuro acadêmico Eu não posso acreditar que você pensou que isso realmente daria certo Jake? Ei, Jake Não se preocupe, eu vou ajudá-lo Pra minha sorte, tenho essas sapatilhas fofas Vou tirar a palmilha Agora preciso de uma caneta Posso escrever tudo aqui Até mesmo a equação inteira Quem precisa estudar quando você tem um sapato e uma caneta? E vou colocar a palmilha de volta no sapato Fiquem em segurança, equações Eu vou precisar de vocês mais tarde Ninguém jamais notará Deixa comigo, Jake Pois tenho meu sapato como garantia Por que você tá me dando esse sapato nojento? Esse sapato não vai me ajudar a passar em geometria Não é o sapato, mas o que tá dentro dele Essas equações incríveis e borradas Espere, borrou tudo? O que aconteceu com as minhas equações? A tinta toda foi apagada A matemática foi parar na planta do meu pé E o meu futuro acadêmico também Parem de falar e respondam ao teste Passei tanto tempo escrevendo essas equações pra nada Eu sabia que deveria chegar cedo aqui Ninguém tá aqui, então é hora de trabalhar Tenho minha pequena folha de cola pronta Vou checar meu telefone com as respostas Eu não consigo nem mesmo copiar corretamente Quando tudo está bem na minha frente Nada demais É pra isso que servem as borrachas Não! Minha folha de cola! Se ao menos tivesse uma maneira de unir isso Espere Há uma maneira Ah, fita adesiva Não há nada que você não possa fazer por mim? Espere Não há nada que uma fita adesiva não possa fazer Primeiro, vou precisar de uma tira de papel Da mesma largura da fita Agora é hora de escrever os lembretes Ai, álgebra Por que você tem que ser tão difícil? Agora preciso de uma fita adesiva com dispenser Preciso esticar bastante Mas tenho que ter cuidado pra não arrancar É hora de colocar cuidadosamente as tiras de papel na fita Ajuste perfeito Agora basta rolar cuidadosamente o papel com a fita de volta para o lugar Tudo colado e pronto pra usar Não dá nem pra anotar Oh, dispenser de fita Você vai me ajudar a gabaritar Olha só quantas equações doces Uau, Kate Você chegou cedo Olha só o que eu fiz Todas as respostas prontinhas É só usar Oh, essa é a coisa mais inteligente que eu já vi você fazer Bem, é hora de vocês falharem em outro teste de álgebra Tudo bem, fita Não me deixe na mão Na verdade, tô animada pra fazer esse teste Ok, aqui tá o seu teste, Kate Obrigada, Sr. Clarkman Tudo certo Vamos trabalhar É hora da minha pequena fita Bem no lugar Olá, resposta da primeira pergunta Da segunda e da terceira também Ok, só mais uma pergunta Vamos lá, número 4 Espere Qual é o problema com essa quarta pergunta? Ok, basta verificar a fita Está aqui? 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 Tem que estar em algum lugar Ah, Kate, você parece uma múmia Bravo, Kate Agora saia Tudo bem Ah, que ridícula Secando meu cabelo Não vou ficar tão glamourosa Perfeito Hora de fazer o dever de casa Ai meu Deus, eu amo esses salgadinhos Essa tarefa vai ser fácil Basta mover um pouco desse lixo Ligar aqui Por que você não liga? Isso vai resolver Agitando Caramba Espero que ninguém tenha visto Deve funcionar agora Não Por que você me odeia, laptop? Espere um segundo Eu tenho uma solução genial Eu tenho uma pet de 2 litros e um estilete Vou cortar o topo dessa garrafa Preciso de um lenço de papel Para essa parte Vou deslizar esse lenço Dentro da garrafa Ele se encaixa perfeitamente Na extremidade do secador Estou pronta para fazer isso É como um aspirador portátil Olha só Remove toda a sujeira Limpo Pronto E pronto Graças a Deus Finalmente é a hora do almoço De jeito nenhum Mary, veja só Meu moletom novo Será que manchou? Ai Deus Isso até parece Você sabe o que? Eu não tenho nada para trocar Vamos, mancha Saia Isso é tudo culpa sua, Jennifer Talvez possamos esconder isso Aqui, você pode usar o meu cinto Vem cá, vou te mostrar Eu não acho que isso vai funcionar A menos que dobremos um pouco Primeiro Coloque o cinto ao redor da cintura Deixe o mais apertado possível Assim que estiver firme Puxe o tecido para cima Assim E agora É impossível de ver a mancha Muito legal, não? Ah sim Ficou ótimo Ufa Desenhando cuidadosamente Éguas também são ótimas para coçar Esse é um triângulo isósceles bem bonito E terminamos com geometria Guardando tudo Entre aí É certo que não vai caber Espera um segundo Eu sou mais esperto do que isso Vou colocar tudo na minha mochila Vamos lá, régua Você está brincando comigo? Por que você não cabe? Opa Régua Por que você me fez fazer isso com você? Espere Talvez isso seja uma coisa boa Ainda não cabe Esse estojo me odeia Ok Acho que posso resolver isso Fazendo uma pequena régua de papel Eu tenho minha caneta Vou abrir a extremidade E tirar o canudo de tinta A pequena régua de papel Desliza para dentro Vou colocar a tinta de volta Onde ela pertence Tão boa quanto nova Vou experimentar em um pedaço de papel Funciona exatamente como uma régua agora Linhas desenhadas Um triângulo perfeito toda vez Ok, sim Eu entendi É melhor eu ver linhas retas Se vocês quiserem tirar um 10 Agora é minha hora de brilhar Abrindo o estojo e Pá Caneta de régua para o resgate Eca O que aconteceu? Tem tinta por tudo Não é justo Minha mão No rosto Tudo Acha que essas pegadinhas foram hilárias? Divulgue o que você aprendeu com seus amigos E compartilhe este vídeo com eles também E não deixe de inscrever-se na página do YouTube Do 123GoSchool Para mais vídeos incríveis como este